Pegou ali Cara, traz ela aqui pra cima que tá cheio Não! Que que é isso, cara? Meu Deus, ela teleportou pra cima de mim? Véi, tô desesperado Ah, opa aí, começando aqui mais um vídeo The Ark Supreme E hoje, cara, medo Mas já, véi Caraca Que isso, cara Caraca, véi Sacanagem Nossa, véi Caraca, olha lá, tô me arrastando Galera, estamos aqui Nossa, véi Estamos aqui com os maiores vacilos do mundo, véi Olha lá, cara Que isso? Maldade Me ajuda, cara Caraca Não! Olha lá, véi Que isso, galera Me expulsaram da minha própria casa, véi Nossa, cara Olha isso Não dá pra nem iniciar o vídeo, cara Ah, dá pra ele Olha isso, cara Será que dá pra falar? Não matou? Ah, não dá Aí, me jogou mais ainda, cara Que isso? Tá na beira da montanha, olha aqui Não mata não, Vagante Deixa eu sofrer Não Caraca, galera Não fiz nada, véi Não fiz nada Não fez o quê? Não fiz nada, cara Olha lá, véi Não Aí, foi, ó Tá muito desobediente, cara Sai correndo, galera Única opção, véi Caraca Caraca, véi Me perdeu, véi Calma aí, calma aí aqui, ó Ninguém vai me achar aqui, cara Caraca, mano Não fez nada Ah, não, véi Não Caraca Ah, véi Sacanagem Ah, que dó, véi Ah, galera Me acharam Ali é que ele viu, véi Nossa Galera Hoje vamos tentar aí domar o nosso próximo Fallen O segundo aí que tem E, cara Só vai ser muito top Porque vai ser a Fallen Broodmutter, véi Esse aqui vai ser facinho É, é bem mais fácil que o Fenrir Fenrir é bem mais rápido, né Porque o Broodmutter é lenta Então eu espero que realmente seja fácil Aí Eita, cara Até o Fallen entrou aqui Meu Deus, véi Caraca, véi Meu Deus É, galera Hoje era pra ser um vídeo rápido, véi Vai ser mais demorado A galera gosta de vídeo longo, véi Ah, é, é verdade Vai dormir Caraca, véi Será que dá pra ele fazer Aquele negócio aqui Que o Dino Que o Dino Dá pra só puxar o Dino, véi Nossa, véi Ah, não dá Sacanagem, cara Pra ficar puxando ele com o controle Olha, não dá pra nem me inventar, cara Calma aí, calma aí Tinha uma ideia aqui Nossa, véi Caraca O que é isso, véi? Ah, ele roubou Só roubei? Eu saí da tribo? Caraca Ele roubou outro Dino, véi Aqui, ó Nossa, sacanagem Caiu isso no Macrópice, galera Caraca, ele tirou você da tribo, véi Sacanagem, véi Nossa, cara Nossa, aí, véi Aí Aí, ó Aí Ficou tristinho, véi Ficou tristinho, véi Olha só, galera Ai, tem um movimento que não é Cadê o meu vogante, véi? Tá aí dentro, véi Aí, eu não consigo Aí Pode dar tiro de mim agora, véi Pode? Pode Certeza? Certeza Caraca, véi Matou, véi Sacanagem Eu falei pra dar tiro Não matar, véi Nossa, valente Esse aí foi a estratégia dele pra se livrar das algemas Caraca, véi Carautinho, véi Caraca Não, mas ele não se livra Ah, ele se livrou? Se livrei, cara Como? É que eu morri Ah, bacanagem Então, cara Mas, galera Hoje, bora tomar live aí Foi? Eu não consigo voltar o vagante? Não, porque sou eu, cara É, vacilo Ó lá, então, hein Aí Declarei guerra aqui, ó Caraca Aí, ó Aí Acertou? Ah, não aconteceu nada Ah Ih, bugou Caraca, véi Calma aí, galera Ah, aceitar a união com a... Aí Aí Não Aí, agora sim Boa Boa Pega essa máscara feia, véi Não quero não A minha, eu nem uso isso aí Essa porcaria Então, pega essa feia aí Calma aí Cadê a máscara? Ah, não sei Tava sem inventar Aqui, ó Pega isso aqui O que é isso? É a armadilha pra tomar o bicho Aqui, ó Aqui, ó É pra pegar na base, hein Nossa, cara Começou a acabar com você Agora vai funcionar Ah, real Pera aí Eu não sei se esse faz Ó, pegou aquela Tá aqui, ó 50 amadilha Aham Opa Aqui, ó Vou pegar pra mim, né Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ih, eu peguei um capacete, véi Aí, boa Boa Ó, vamos lá, galera Onde que tá esse bicho mesmo? Ah, eu acho que ele tá em Asgard, galera Ó o bichão aqui Não Caraca, cara Caraca, velho Ó, vamos lá Temos que chegar lá em Asgard, hein Pra domar esse bicho Galera Em Asgard Asgard Beleza Quando você chegar perto desse bicho aí Só dá um oi Que eu vou Vou dar TP Eu não me lembro direito Onde que é, galera Eu só Tô indo de cabeça aqui Pelo que eu Vi nas coordenadas Fala em Godlyle of the Mother 10, 66 Nossa, é lá em cima agora, velho Nossa É lá Não, não vai dar Aqui só vai até 16 Não vai ter 10 Então talvez esteja, galera No mundo normal Ou No Nossa Ou no Esqueci o nome, cara Calma aí É Não é aqui, galera Achou Vamos ver, galera Se este aqui vai chegar lá Bora Dá pra dar o TP já, hein Ainda não, hein Tem que chegar lá no bicho Tá bem longe Caraca, velho Que é isso? Ô, louco, velho Que isso? Eu não sei Guerra com a tripe do Wagner Caraca, velho Não, não foi Começou uns tamborzinhos, velho Poxa, quem que declarou guerra, velho Então, cara O Wagner declarou guerra, cara Conta a nós, aí Não Não Nossa, velho Pareceu bem grande Wagner ali Ah, eu quero que apareceu É sério? Mas eu tô na mesma tripe que vocês Nossa, velho Maluco, tem um cara aqui, velho Tem o quê? Ah, não Quase matei ela, galera Meu Deus, cara Tudo é guerra, velho Dá pra ir aí, já? Eu tô em cima do Budimora Ah, nossa Ela é muito Caraca Ela vai matar o Felipe Calma aí Que isso? Ela metralhou ali 4 milhões 4 milhões Muito rápido, velho Aqui, ó A estratégia vai ser a seguinte, galera Eu vou colocar uma cama verde aqui Do Supreme Ah, falta Putz, alguém consegue trazer uma pra mim, velho Eu tenho Eu tenho Tá bom Você consegue colocar uma aqui Porque a gente vai morrer muito Pra domar esse bicho, cara Galera, a gente vai Beleza, pode dar Pode dar Aqui, ó Aqui em cima se pá, galera Acho que é o melhor local Pra colocar a cama O Budimora tá lá embaixo, galera O Vogue tá ali Ah, o Yoshi tá ali Cadê vocês? Eu tô aqui em cima, aqui, ó Aqui em cima, aqui, ó Aqui na direita Atrás agora Ah, tá Boa Aqui, ó Dá pra colocar aí O Budimora tá aqui embaixo, galera E a gente vai Tentar tomar ela Eita Beleza Vamos lá Aquelas armadilhas que eu dei Agora a gente vai encher ali no chão Perto dela E alguma vai explodir Vamos lá, galera Só tomar cuidado, né, velho É, só tomar cuidado Pra não se matar Na real tem uma cama aí, então É, no intuito de tudo Senão a próxima vai ter que ficar em cima Então, senão vai só morrer É, vai morrer, certeza Vamos lá, galera Esse Otamen Tá Pro Demora Dos Fallen, no geral, né Ai Acharam ela já Por que que ele não jogou, velho? Caraca Olha lá, velho É, eu tô perdido aqui embaixo Nossa Nossa, cara Ah, é que tem É, às vezes tem esse bug É, eu dei um topo já Boa Caraca, eu tô perdido aqui Procurando Nossa, cara Acho que eu decidi mais, velho Só pode Calma aí, galera Calma aí, velho Ela é level 600, galera É level muito bom É, normalmente ela spawna level 500 Nossa, cara Ela aqui, velho Que azar, cara Nossa, galera Eu Eu correndo aqui Procurando Budmora Ela caiu do céu Em cima de mim Eu desci muito, galera Aquela hora Mas vamos lá Super Embed Cara, cuidado com a Stripe Agora que eu tô recheando Bugou, 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 bugou Corre, corre, corre Caraca Ai, ela desviou de todas, velho Ela tá ali Nossa, galera Nossa Calma aí Ela tá querendo me pegar aqui Calma aí Pula aqui, ó Aí, boa Ah, não, cara Não, não, não valeu, velho Nossa, velho Tem muita terapia Nossa, ativou em mim, cara Mas eu acho que pegou nela, galera Cipá Cara, eu tô Boa, boa Eu acertei três vezes já nela Boa, boa Eu só tô morrendo Tá com 12 milhões aí Eu também acertou Morrendo Aham Morrei de novo, velho Certeza Ah, morri duas vezes Nossa, eu vi o Endro nascer Não, velho Aham Vamos cuidar pra ela não subir Ah, cara Bugou o negócio de novo, velho Caraca, velho Nossa senhora Ai, ai, ai Não, 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 não Tem que ser bem distante Ah, meu Deus Caraca, velho Eu não consigo nem descer, velho É muito absurdo Que isso, cara Esse palco é mais forte que o Ferrer, hein Agora eu vi o... Todo mundo tá nascendo aqui em cima Cadê ela? Pula aqui Ela subiu ali, velho Acho que ela rompou, cara Ah, eu tô vendo ela ali Ó, ela tá lá, galera Dá pra colocar aqui no chão Bastante Ah, velho Como que me ativou em mim, cara? Eu também não sei, velho Ativou em mim também Aqui, eu botei e ativou só Nossa, cara Sacanagem, velho Tá, a Boa de Moro tá ali, ó Ah, ativou em mim, velho Que isso? Nós, nossa Que agonia Caraca Nossa, o cara falando mal Mas ele foi o primeiro a cair Não, não Foi você Eu só falei primeiro Mas foi você ali que eu vi Que mentira, velho Eu já acertei três vezes, né Vai lá Caraca, velho Eu tava me sacrificando pra pegar Aí, galera Calma aí Tem uma lagada Quando laga assim, cara Você tira e coloca da mão Pô, pegou ali Cara, traz ela aqui pra cima Que até cheio, velho Não Que que é isso, cara? Meu Deus Ela teleportou pra cima de mim Vem Tô desesperado Ah Ah, me mata mesmo, filha Que eu não aguento mais Ficar desmaiado aqui Obrigado Caraca, galera Ah, eu desmaiei Ah, velho Que agonia, velho Aqui em cima tá cheio, velho Nossa, sete milhões Caraca, eu tô vendo Meu Deus Muita imagina Ah, não Cai em cima de uma Ela tá aqui, cara Vem Opa, pegou, pegou Ó, pegou Acertei uma Nossa Senhora Boa Ai Nossa, cara Esse aqui eu nem joguei, cara E ativou automaticamente Nossa, ela tá dando dano nas amardinhas Nossa Nossa, pegou outra amardinha aqui, cara Eu já tava desmaiado Desmaiei em dobro Meu Deus Caraca, galera Mas é assim, velho Vamos lá Por isso que a gente tem bastante, galera Eu cacei muito Mais muito Mais muito Na Itmer Até em vídeo, cara Vocês podem ver, velho Véi, acho que só em vídeo Peguei umas Cinquenta até mais Tá, ela tá aqui, galera Contou porque ela tá Nem tô ativando Nossa, ela tá com Tenta milhões já Vamos lá, galera Quem vai descer agora? Eu tô indo Pela rampa aqui mesmo Ah não, galera Ela tá abrindo Aí, galera Aqui, ó Uma linha perfeita aqui Pô, o bicho me ama Caraca, velho Aí, agora vai pegar, velho Nossa Ó, pegou Boa Aí, galera Pega, 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 pega Cara, não é possível Que eu não tenha pego, galera Foi bem certinho nela Eu joguei bem antes Pô, gente Só eu tô dando torpor, gente Pô, eu acertei duas vezes, acho que, velho Nossa, que bizarro Esse cara nascer Caraca, todo mundo, velho Ô, voguete Torpor que você dá em você mesmo Não conta, velho Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Aqui, galera Ah, já era Ó, ó, ó Pra acertar, ó Calma aí, galera Nossa, velho Tá subindo, cara Pula Pula Caraca, velho Não Não, pulei, pulei, pulei Nossa, cara Ah, não, galera Aqui tem que nem Ah, eu Ah, velho Que isso Ó, pegou mais uma Nossa, cara O Mondo de Tramp pegou, velho Pegou umas três ali, cara Eu acho que Tá louco Eu botei duas lá Aí eu acho que você botou mais uma Boa Todo mundo não afirma de novo Caraca, velho Agora eu vi uma coisa estranha, hein Meu Deus Caiu Nossa, caiu Ah, ela desmaiou, velho Nossa, cara Toma cuidado agora Tá cheio de trap aqui, velho Tá, tem uma bem aqui, ó Nossa, velho Caraca, tem uma bem embaixo dela, velho Eita, cara Tá calma aí, velho Tá Eu vou Eu vou teleportar pra casa Pra fazer o O orb da Temer Caraca, você já viu isso aqui? O que aconteceu? O quê? Ó, tô de boa aqui Vamos juntar todos eles, velho Vamos embora, velho Vamos lá Vamos um montinho aqui, velho Ih, agora passa Meu Deus, cara Acho que não desceu Nossa Sorte que não ativou as armadilhas de casa aqui, hein Caraca, quebraram minha parede aqui, velho Que isso, cara Olha lá, estão destruindo minha casa, velho O que aconteceu é uma casa? Vou depender umas três casas agora, velho Tá maluco Eu não sei de nada Que isso, caraca, galera Ah, eu tô arrastando pra um canto Ah, foi mal Ah, não Olha lá, galera Vai Nossa, velho Sacanagem, hein Tem que tá precisando de Forestry Caraca Pega no corpo aqui Ó, tem mais um Cara, e é só o corpo do bagulho Isso aqui é a prova, né? Aí, galera Vamos jogar aqui? Esse aqui tá bugado Boa Tomamos, galera Ah, tô aqui Ô, meus corpêndios Caraca, velho Pode juntar aqui Juntar os corpêndios? Caraca, velho Olha isso Olha lá, cara Aqui, ó É só vaguente, velho É Nossa, cara Caraca, tem muito corpo, velho É isso Calma, aí tem uma armadilha ali em cima, hein? Cuidado Pô, eu deixei um monte de armadilha quando eu domei o Fenrir, cara Tá cheio lá Nem sei se ativou ou se ativou Cara, mas, galera Broodmutter Domada, velho Eu vou testar melhor as habilidades dela no próximo episódio, galera Beleza? Então eu vou finalizar o episódio por aqui Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito a ela crescer Tchau, falou Até mais Dá pra fazer Tchau Tchau